E a partir de agora você começa a acompanhar com a gente o primeiro desafio bom de bolo da TV local. É um prazer poder mostrar os talentos, gente boa da nossa cidade aqui no nosso canal 26, não é? E o nosso cenário é o Cantos da Mata, esse lugar em que a gente não cansa de voltar para poder ter um momento de paz, um momento de alegria, de tranquilidade. O Cantos da Mata recebe os jurados e os candidatos do primeiro desafio bom de bolo. Já já vocês vão conhecer eles. Muito bem, chegou a hora e o primeiro desafio bom de bolo tem como tema o delicioso, inesquecível, é o bolo de fubá. É aquela comida que você lembra dos bons momentos da sua vida. Fala a verdade. Quem não gosta de um bom bolo de fubá? E nós vamos conhecer hoje um dos melhores da nossa cidade, da nossa região. Mas para isso a gente precisa de gente que entende do assunto, que vai ajudar a gente a escolher o melhor bolo de fubá do primeiro desafio. Vem para cá, Antônio Cipulo. Palmas para o Antônio Cipulo. Tudo bem, Leandro? Muito bom ter você aqui. Eu que agradeço. Que vai ajudar a gente a escolher esse bolo de fubá delicioso. Todos são maravilhosos, né? Quem é que não gosta de um bom bolo de fubá? A gente lembra da avó, né? Da mãe, né? O meu é um pouco diferente porque é da Itália. Mas aqui no Brasil, normalmente é isso daí, né? É a lembrança da época de criança, né? De tudo, aquele cheiro gostoso, fogão a lenha. Aí é. Olha, já já nós vamos ter que experimentar. Eles têm os critérios. Já já vou divulgar para vocês quais são os critérios para a gente escolher o melhor dos nossos bolos de fubá. Que hoje estarão aqui no forno do Cantos da Mata. Quero chamar também essa moça linda, querida e talentosa que é a Débora. Débora, vem cá, Débora. Tudo bem? Palmas para você, Débora. Palmas para todo mundo. Obrigada por você ter topado esse desafio também. Porque acho que pela primeira vez você vai julgar um bolo de fubá. Que coisa difícil, né? É bom de comer, mas hoje você vai ter que dar nota. É, você sabe, Leandro, que o sonho da minha vida, você está realizando o sonho da minha vida. Hum, que legal. Que eu fiz gastronomia, mas eu nunca fui buscar o meu diploma. Nunca trabalhei na área. Você fez curso de gastronomia? Fiz. Olha aí. E aí o que eu queria mesmo era ser crítica gastronômica. Você está brincando. Verdade, hein? E você não me contou isso? Você topou quando eu te convidei. É, não contei. A gente conhece a Débora pelos traços maravilhosos, né? Do Pintando com Café. Você já teve no nosso programa. Mas que legal, que boa notícia. É, eu estou muito feliz. Que legal. Bolo de fubá é para a gente começar assim, de um jeito muito especial, nosso primeiro desafio bom de bolo. Obrigado, obrigado. Vem para cá, Luiz e a base. Ele que... Olha, Luiz, se a gente está tendo bons encontros aqui, A gente sabe que você é o responsável por isso, né? Você e a Marta, que cuidam e que criaram o Cantos da Mata. Esse lugar que realmente tem feito muito sucesso em toda a nossa região. Obrigado por recepcionar a gente nesse primeiro desafio. Obrigado a você. Como é que é? Prazer. Você que é um agrônomo, um cara que é da terra e entende do business também da terra, né? A importância do milho para o brasileiro. Pois é, o milho hoje é a segunda maior cultura brasileira, né? Depois da soja, tá? Hoje nós devemos estar aí com uns 18 milhões de hectares plantados de milho. Nossa. E a gente sempre teve envolvido com milho. E por falar em milho, né? Um dos poemas que eu mais gosto é da Cora, que fala do milho. O poema, o milho, que fala muito disso, né? Que é o alimento do pobre, que é o alimento da mula, dos burros, não sei o que mais. E na roça, o bolo de fubá é a tradição, né? Não só do dia a dia, mas até das festas juninas. Então é uma coisa que lembra muito a terra e as nossas raízes. Que bacana, que bacana. Olha só, clima bom aqui no nosso primeiro desafio bom de bolo. Vem pra cá um pouquinho todo mundo. E agora nós vamos fazer um sorteio. Tenho aqui em minhas mãos o nome deles. Vocês ainda não sabem, mas já estão aí. A Júlia, de 13 anos. 13 anos, Júlia. Olha, a nossa cozinheira Mirim aí. Vamos ver já já o bolo da Júlia. Nós temos a Silvana. Silvana. Qual que é a profissão da Silvana? Você é professora, Silvana? Eu sou administradora. Administradora de empresas. E temos aqui o Luiz. O Luiz, que é um amante da cozinha, é um chefe de cozinha. Então, assim, não tem problema nenhum ter alguém um pouco mais experiente, ter uma mocinha de 13 anos e uma administradora. Porque o bolo de fubá, todo mundo pode fazer. Maravilhosamente bem. Tudo bem, jurados? De acordo? São esses os nossos... Eu vou pedir então para o Luiz. Luiz, olha aqui. Quem será o primeiro a fazer o bolo? O segundo? O terceiro? Vamos lá. Luiz, quem será então o nosso primeiro que vai para a cozinha? Júlia! Júlia! Muito bem. Logo em seguida teremos... O Luiz. E depois a Silvana. É isso aí, primeiro desafio bom de bolo. Vamos conhecer então a Júlia. Esse bolo, ele é um bolo adaptado, na verdade. Porque eu sempre comia ele na minha escola do Fundamental 1. A gente um dia pediu a receita, levou ele para fazer em casa. E quando a gente tentou fazer em casa, ele deu errado. A gente falou, não, vamos fazer de novo. E a gente fez ele de novo e de novo e sempre dava errado. Então a gente decidiu adaptar ele. Então a gente mudou alguns ingredientes e adicionou alguns diferentes também. Trocou algumas coisas. E ele acabou ficando muito bom. Então é isso. Eu e a minha mãe. Ah, eu gosto de fazer bolo com ela. Porque ela tem umas ideias meio doidas para deixar os bolos funcionais e essas coisas. Mas às vezes também é bom fazer sozinha. Na verdade, eu sou muito extrovertida. E eu gosto muito de aparecer, né? E daí, quando a minha mãe disse que tinha o bolo, eu pensei, nós, o desafio... Eu pensei, nossa, eu gosto muito de cozinhar e eu gosto de aparecer. Então, né? Por que não? Muito bem. Júlia Apostos, pronta para começar então o seu bolo de fubá. A Júlia tem exatos, no máximo, 30 minutos para o preparo e depois mais 40 minutos para o forno. Júlia, é com você. Boa sorte. Obrigada. Primeiro eu bato as claras em neve e depois eu adiciono duas xícaras de açúcar orgânico. Daí eu coloco as gemas e depois eu coloco o leite. Daí eu coloco a farinha de trigo e o fubá. E daí eu coloco o óleo e por fim a gente coloca o fermento. E só pode bater um pouquinho depois que eu coloco o fermento, só para misturar. E daí eu tenho que untar a forma com margarina e com açúcar orgânico, que esse é um diferencial, porque ele acaba deixando o bolo com uma crosta crocante e daí fica mais gostoso. Eu desenformo ele normal, só que a maioria das pessoas gosta de desenformar o bolo quando ele está frio. Mas eu prefiro desenformar ele quente, porque senão essa crosta, ela fica, ela acaba caramelizando e gruda. Prontinho? Sim. Em 17 minutos a Júlia fez o preparo do bolo de fubá. Você acha que está do jeito que você espera para ir para o forno? Acho que sim. É? Como é que é? Está sendo observada pelos nossos 250 mil amigos telespectadores e por esses três jurados aí, que parece que já estão dando nota. É mais difícil do que em casa você ficar sentindo que você está esquecendo alguma coisa, mas você não está. Legal. E é legal, a Júlia me contou o que ela faz com a Kátia, é isso? A Kátia está sempre por perto, hoje a Kátia não veio, mas você tem gente te acompanhando aí, né? Quem é? Conta lá. Quem é? O meu pai, o Marcelo. Marcelo, é isso aí. Muito bem. Agora a gente vai para uma avaliação dos jurados e ela vai para o forno. Não, ela não. O bolo vai para o forno. Vai lá, Júlia. Bom, enquanto o bolo da Júlia está no forno, o Luiz assume o posto aqui para o preparo do bolo de fubá muito especial, desse primeiro desafio bom de bolo. Minha história sobre receita, como todas as outras, ela vem de pesquisa. Você sabe, eu sou eterno pesquisador sobre gastronomia, trabalho com isso, vivo disso hoje. E não é nenhuma receita especial, acredito que seja uma massa um pouco diferente por ser uma massa cozida. É um bolo tradicional de fubá, bem brasileiro. É sempre um prazer para mim, Leandro, estar mostrando a gastronomia, mostrando alguma coisa nova, alguma técnica diferente. Então eu acho que o que me motivou a vir fazer um bolo, primeiro porque confeitaria não é a minha especialidade, né? Para mim, confeitaria às vezes acaba sendo um mistério. E sempre que eu posso ir mostrar alguma coisa nova, ou ultrapassar um pouquinho o meu limite, fazer alguma coisa que me tira da zona de conforto, para mim é um privilégio. Tá aí agora, Luiz Vidal vai apresentar a sua versão do bolo de fubá. Olha, a gente no chamamento, através do programa e também nas nossas redes sociais, nós dissemos o seguinte, o bolo de fubá, a regra única e básica é que ele precisa ter o milho e o fubá, né? O milho, a farinha de milho que é o fubá, tá certo? Certo. É isso aí. Agora então é com ele, você está acompanhando aqui pelo canal 26, o primeiro desafio bom de bolo, versão bolo de fubá. É com você. Obrigado, Leandro. A minha receita de bolo de fubá é uma massa cozida, é incorporada depois nela as gemas de ovo, depois a clara em neve. Tomar cuidado com o ponto da massa, né? Como ela é uma massa cozida antes de ir para o forno, tomar cuidado para não queimar. O processo dela é parecido como se fosse fazer uma massa de churros. Então é só tomar cuidado mesmo com a boca do fogão. E por cima eu vou dar uma cobertura com uma geleia de goiaba com umas especiarias que vai morango em pó, tangerina em pó, canela, anis estrelado. Então é uma coisa bem sutil, bem suave. Vamos lá então, olha, enquanto a gente assa aqui o bolo da Giulia, o Luiz já fez a preparação. Pronto. E agora? Agora é forno? Só assar. Tá aí, ó, a competição está acontecendo e você tá acompanhando esses momentos aqui muito bacanas. Como é que tá? Saiu do jeito que você queria até aqui? Até aqui tá do jeito que eu quero, né? Vamos ver o forno agora. É, olha, também uma parte muito importante, você acompanha com a gente o primeiro desafio bom de bolo. Esse foi o Luiz e já já aqui com a gente a Silvana, ela já tá pronta. Bom, a história é a seguinte, eu acordei um dia com vontade de fazer um bolo. Quando eu abri o armário e a geladeira, eu não tinha leite, não tinha trigo, não tinha manteiga. Eu falei, meu Deus, como é que eu vou fazer esse bolo? Aí eu tinha fubá, tinha leite de coco, creme de leite, joguei no liquidificador alguns ingredientes, coloquei pra assar, desenformei o bolo, falei, nossa, que bolo bonito. Nunca nenhum bolo meu ficou assim, né? Aí minha vizinha veio, tomou café, experimentou o bolo, falou, nossa, Silvana, nunca comi um bolo de fubá tão gostoso. Eu falei, poxa, nem eu. Aí eu dei um pedaço pra minha irmã. Aí minha irmã, nossa, Silvana, como é que você fez esse bolo? Nunca comi um bolo tão gostoso. Eu falei, nem eu. E foi assim, um bolo que foi muito elogiado. E na hora que eu desenformei, eu achei que ficou tão bonito que eu até fotografia e coloquei no Facebook. E aí acho que eu tive, sei lá, mais de 100 curtidas, né? Todo mundo curtindo, comentando o bolo e querendo o bolo, enfim. Eu não sei se por que tanta gente falou do bolo, né? Falou do meu bolo. E quando você colocou, né, que seria um concurso e que o bolo teria que ser um bolo de fubá, eu lembrei do bolo que eu tinha feito e que todo mundo tinha elogiado. E foi por isso, assim, eu lembrei do bolo, mas na verdade eu achava que eu não ia ser selecionada. Quando eu fui selecionada, eu falei, ai, no que que eu me meti? E agora é a vez dela, Silvana. Tudo bem, Silvana? Tudo bem. Tudo sob controle? Tudo. Os ingredientes aí? Estão todos aqui. A gente tem um momento tenso aí, um bolo da Júlia que me parece que transbordou, mas ainda pode ser que dê tudo certo. Vai dar certo, sim. Muito bem. Agora é a sua vez, tá aí o primeiro desafio bom de bolo, é a vez da Silvana, com a sua versão do delicioso bolo de fubá. Vamos lá. Primeiro eu bato no liquidificador uma lata de milho verde, um vidro de leite de coco, uma caixinha de creme de leite e as três gemas peneiradas. Depois eu misturo esse creme, né, que eu vou formar um creme, e depois eu vou misturar, eu vou bater esse creme com o açúcar na batedeira, depois eu coloco o fubá, a maisena, bato tudo, por último eu acrescento as claras e o fermento. Aí depois eu coloco numa assadeira de furo no meio, pra assar por uns 35, 40 minutos mais ou menos, em forno de 180 graus. Júlia, tudo bem? Júlia, você tá preocupada, Júlia, o que aconteceu? Ah, porque esse forno é diferente do meu daí, eu não tô acostumada. Você quer ver? Vem, vamos ver, vamos ver como é que tá aqui, a gente tá nos bastidores aqui, o Júlia tá aqui. Júlia, vamos ver como é que tá. A gente sentiu um cheirinho, talvez, do açúcar, pode ver. Vamos lá, faz parte do... Tá muito diferente, Júlia? Eu queria um pouco o comentário aí do nosso júri, o forno é diferente, realmente, de fornos e fornos, né? Vamos lá, Júlia, a hora que você achar que você precisa tirar, você tira. Tá bom? Tá no seu controle, a gente tá aí em momentos de tensão. Vou perguntar aqui pro Júlia um pouco sobre esse fato aí. É difícil, um forno não é o mesmo que o outro, é isso? Sim, 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 cada casa tem uma forma completamente diferente. Isso aí é normal, a gás, né? Faz parte, né? É, a gente tem que lembrar, Débora, né, que é uma mocinha de 13 anos, é difícil, né, de controlar, mas quem sabe o bolo possa estar saboroso, não, Luiz? O que você acha? O cheiro, acho que porque derramou. É, caiu lá embaixo e aí veio um cheirinho de queimado, mas o bolo dela mesmo não passou ainda não. É, agora a gente tem o último bolo entrando aí no forno, que é o da Silvana. É, os jurados já estão em expectativa, você, nosso telespectador, tem certeza também. Nós tivemos um contratempo, tá aqui, acabou de sair do forno o bolo da Júlia. É, algo deu errado, eu ainda não sei avaliar, eu não entendo. É, quando eu vi que não estava dando certo de jeito nenhum, eu fiquei muito nervosa e eu estava muito chateada, só que daí eu lembrei que eu estava aqui para me divertir, então não adiantava eu chorar, porque já tinha acontecido. Bom, vamos ver. É, porque ele está bem molinho, ele não assou não, nenhuma parte. Mas vai estar bom, mas está com cheirinho de cru. Marcelo, é, a Júlia está muito tensa, está preocupada com o bolo que parece que ele escorreu da forma e está com cheirinho de queimado. Como é que é o momento de pai que está acompanhando aí numa competição? É, realmente com o tanto que ela treinou e se programou para o evento, eu acredito que não vai fazer diferença, que isso faz parte, é uma competição, toda e qualquer coisa que venha a acontecer, ela já está preparada psicologicamente para isso. Agora... Tá bom, tá bom, a gente sabe que de forno para forno muda tudo. Tem uma diferença, não tenho dúvida, ela queria trazer o forno. Ia sobrar para o pai trazer. É, não, não, não tem nada. Mas ela não está preparada, não tem o menor problema. Vamos lá, ó, a torcida é grande, você acompanha com a gente, a Silvana está em ação e daqui a pouco a gente vai conhecer as três versões do bolo de fubá no primeiro desafio Bom de Bolo. Obrigado, Marcelo. Obrigado. É, diante do que aconteceu com a Júlia, que ela foi... não deu muito certo por causa do forno, né, que não está acostumada. E nós decidimos, de comum acordo, inclusive com os competidores também, resolvemos dar uma segunda chance para a Júlia para fazer novamente o bolo, né, e dessa vez ver se dá tudo certo, né. Então, vamos dar essa notícia, boa notícia para ela, ver se ela fica mais feliz. E quando me deram a notícia que eu ia poder fazer outro bolo, eu fiquei muito feliz, deu desse lá e fiz tudo com mais calma, porque eu estava realmente muito tensa e ele deu certo. É que é muito difícil fazer fora da nossa casa, porque a gente está acostumado a fazer sem nenhum público e no nosso forno, na nossa cozinha, mas foi muito legal, foi uma experiência muito boa fazer aqui. Bolo no forno, expectativa de ficar gostoso, né, fofinho, úmido. A gente viu alguns problemas aí com o forno, mas cozinha é isso. A adaptação de um equipamento para o outro não é fácil, né. Pessoas que estão acostumadas a cozinhar com o forno em casa, pegam um outro forno, alguns ajustes às vezes são necessários. É, eu acabei de dar uma olhadinha ali, acho que vai ficar bom, né, não sei. Vamos ver, daqui 5 minutos eu vou tirar a do forno. O cheiro tá bom aqui, o cheiro tá... Ai, a gente já tá com fome, né. Tá muito bom, tá tudo muito legal. Eu acho que vai dar certo, vamos ver. A gente viu aí o que aconteceu com a outra competidora, né, com a Júlia, mas a gente tem certeza de que ela vai se dar muito bem, porque afinal de contas a gente viu a seriedade, né, como ela fez as coisas, enfim. Ela vai acertar, com certeza. Mas, é isso. Vamos esperar, vamos ver. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto